E finalmente chegou o dia oficial O dia oficial onde eu vou mostrar aqui como eu faço a limpeza das minhas fitas com base em silicone Hoje vai ser um vídeo especialmente disso E apesar de eu estar com o jaleco do Senai Não foi esse curso que eu fiz no Senai No final do curso eu tenho que devolver o jaleco, mas eu não devolvi o meu não E hoje eu uso ele aqui pra fazer nossos experimentos Mas sem muito papo furado E se você gostou da ideia já dá like nesse vídeo aqui Que esse vídeo vai te acrescentar bastante Eu tenho fitas aqui bem deterioradas que pegaram umidade Aqui com pontos de mofo Esse aqui ó, tem um pontinho lá Aqui também ó Pontinhos vem Esse aqui também ó, esse aqui tá até ruim Esse daqui, eu tenho pra mim que essa fita vai arrebentar Essa linha da TDK aqui, só uma das últimas Até esse aqui é mais frágil Eu aperto assim ó É mais frágil a carcaça Parece que vai quebrar a qualquer momento Então acho que fica mais fácil de passar umidade também Mas é isso eu que tô falando né Não tem nenhum dado não Aqui ó, mofada também Eu tentei procurar a pior fita que eu tenho aqui Mas as piores mesmo já foram limpas Essa coisa é muito tempo atrás Aqui deve ter mais de, ah com certeza, mais de 90 fita só pra limpar lá dentro Deve ter umas 300 e pouca fita só pra limpar É lógico que eu não fiquei degustando 300 fitas Eu só peguei e achei que tava por cima Nós vamos limpar essas fitas aqui Eu vou gravar um vídeo só com uma delas Porque senão o vídeo fica enorme Vou fazer num vídeo normal Sem nenhum limpador específico Se você tem um videocassete aí na sua casa Você pode fazer também O que você vai precisar a princípio? Um silicone que não seja a base de água É um silicone em gel Concentrado O meu tá no final Bem no final mesmo Era pra comprar ontem e eu esqueci Mas aqui ó, tá vendo aqui ó Tem resto de silicone aqui ó Esse aqui vai ser o suficiente pra gente fazer A nossa limpeza Você vai precisar também De cano Pra você poder fazer isso aqui ó Cano Esse aqui era um cano só Que eu cortei no meio Revesti de pano Aqui pano de algodão Aqui um pano de poliéster E aqui do lado uma esponja Uma espuminha Eu não uso mais ela não Porque ela tá muito ruim Eu só uso essa parte aqui Eu usava uma forma diferente Eu usava poliéster E usava algodão Mas a ideia do cano Vem lá do canal Meio retrô O conteúdo dele abrange tudo É daqui de Bangu O canal dele lá é sensacional Essa ideia do cano eu achei ótima E eu vi lá no canal meio retrô Eles já tão bem gastos aqui ó É um pano limpo Mas ele tá marcado já Futuramente vai ter que trocar E aqui também Tá Silicone Espuma E panos E cano E vou ressaltar também Se você não faz parte do grupo de Whatsapp Onde a gente só conversa de vídeo cassete Coleção Qualquer tipo de coleção Não precisa ser só fita Seja DVD Seja CD A gente conversa de coleção Eu vou deixar o link do grupo Vinculado a esse vídeo aqui ó Grupo do Whatsapp Você já cai lá E a gente pode trocar ideia Porta de trocar figurinha E fazer aumentar Crescer esse clube vintage Da gente Ah amigos E antes de mais nada Antes de a gente começar A partir pro vídeo Eu tenho que explicar uma coisa Que é fundamental Tá vendo aqui Isso aqui é o que prejudica a sua fita Beleza Por que que isso aqui acontece Você olhando aqui de cima Você acha que É só botar pra frente Pra trás Como eu já vi vídeos no Youtube Aí o pessoal botando a fita Pra correr pra frente E depois de abobinando Fala que solta o morro Imagina a floresta amazônica Você tá sobrevoando ali de helicóptero Se olha ali por cima Você vê tudo verde né Mas se você pegar e descer Adentrar o dentro da floresta Você vai ver São árvores Que lá de cima parece que é uma coisa só É igual aqui ó Você tem que esfregar a película E a raiz dele Mancha A película No CD O que faz manchar a película É os sons arranhados né Você arranha E aí você perde a leitura Você não consegue fazer a leitura Do arquivo gravado no DVD Ou no CD Aqui é diferente Aqui a raiz dele Marca a fita Provoca deformações O seu vídeo vai até ler O arquivo né O material gravado na mídia Vai causar defeitos na imagem O mofo ele faz isso Ele marca tanto a sua película E ele acaba apagando a sua filmagem O mofo ele começa no meio da fita Vou tocar aqui porque eu vou limpar ó Começa no meio da fita Essa fita já teve o mofo mais de uma vez pelo visto O que tá marcado aqui E isso aqui não é sujeiro Isso aqui é fita mal limpa O mofo ele começa no meio E ele vai subindo até a extremidade Quando ele chega aqui É porque ele já tá demais E eu já vi fita tomada Isso aqui tudo branco Provavelmente aquela fita ali Já era E agora sim A gente vai fazer a limpeza Vamos lá meus amigos Eu apoiei meu videocassete aqui Num cachote mesmo E é um videocassete que funciona Tá tudo nele funciona É um vídeo normal Você pode usar o seu vídeo aí A espuma eu usei aqui Pra envolver a cabeça que apaga A fita por completamente Por completo Antes eu revesti ela com uma fita Fita crepe E depois eu passei a espuma Aqui eu só passei a espuma Eu só enrolei a espuma E deixei Na cabeça de áudio No cabeçote Tá até sujinho aqui também É uma fita que eu passei Pra não danificar Os leitores Da fita magnética E o silicone Ele vai vir aqui Você vai passar na espuma aqui E vai passar nessa espuma aqui Mas antes de mais nada Nós vamos botar a fita pra correr aí Tá? Eu vou pegar a fita mais suja E a gente vai começar A brincadeira Vamos pegar essa daqui Porque essa aqui Com certeza pegou umidade Ela tá até torta Aqui ó A capa tá até torta De tanta umidade Que pegou E aqui ó Como é que tá O mofo Tá feio Tá feio aqui Provavelmente quando você Carreteu girar Vai aparecer mais mofo ainda Outra coisa que eu tenho Que explicar também Essa parte aqui da fita O início E o final da fita Os primeiros meio metros Nunca ficam limpos Bem Então a gente tem que Praticamente limpar manualmente Mas olhando daqui Tá tudo certo Tá? Já tem um brilho próprio Vamos ver Vamos colocar a fita aqui E vamos lá Bacana A fita desceu Tá aqui A mesma fita Só que o carretel girou E a parte mofada Acabou indo aqui pra trás A fita tá encostando Muito bem aqui Hoje a bem Tá encostando muito bem E tá encostando Muito bem aqui O papel em si Por ele tá em contato direto Com o rolo Com a película Ele acaba também ajudando Na limpeza Aqui eu ponho pra correr normal Normalmente Aqui ó O vídeo já deu stop Porque a fita tá pesada demais Ela tá esticada demais Então o que a gente vai fazer Eu vou aqui no macete Essa é macete Puxar pra cá E botar pra correr de novo Segurei a alavanca E vamos ver se ele vai correr agora Olha lá Como é que ela tá pesada Acho que o vídeo vai começar A puxar agora Pronto Começou a puxar Já posso soltar a alavanca Soltei a alavanca Vamos ver Ótima hora pra câmera não focar Focou Vamos lá Aqui eu só tô tirando o mofo Tá gente Ainda não usamos o silicone Às vezes acontece daqui ó Que ele soltar Igual agora Soltou Não tem problema nenhum Não tem problema nenhum Vai depender do seu vídeo aí A fita está muito ruim ó Ela tá sofrendo um estresse muito grande Vai chegar até o final Já já acaba Respingou o mofo até aqui ó Ó Esse aqui é o mofo Da fita Acabou de respingar Beleza A fita vai querer ejetar Vai querer voltar Rebobinar Vou dar stop aqui rapidamente Tirar a fita E mostrar pra vocês aqui O que que aconteceu É Tá mofado ainda ó Não sujou o acrílico Graças a Deus Senão teria que abrir a fita E limpar E aqui vamos ver Se aconteceu alguma coisa A cabeça de Que apaga Ela ficou completamente Manchada com o mofo A cabeça de áudio de vídeo Só passou pouca coisa ali Até porque Essa Esse papel envolvendo o cabeçote Acabou esfarelando O mofo Vamos limpar a espuma E botar a fita pra rebobinar Vamos lá Vou botar a fita de novo Agora reparem numa coisa que vai acontecer Vou botar a fita Ela vai puxar Vai puxar Puxou Maravilha Se eu colocar a fita pra rebobinar agora Ela vai travar o cabeçote Como assim travar o cabeçote A pressão vai ser tão grande Em cima do cabeçote Que vai fazer ele rodar ao contrário E aí o vídeo vai desarmar Por que? Quando você adiciona uma espuma Aqui E aqui Você altera A forma exata do vídeo puxar a fita E você acaba adicionando muita força No motorzinhos que fazem a fita voltar Às vezes até na correia mesmo Então o que a gente vai fazer aqui Vai remover O rolo daqui E deixar em um só Mas antes Eu vou mostrar pra vocês aqui A pressão que vai fazer em cima Vai fazer o cabeçote girar ao contrário Vou ter pra rebobinar Olha lá Olha lá Ele girando ao contrário Olha lá Ele vai desarmar Desarmou o vídeo Já que a fita vai sair daqui Pra cá Eu vou tirar A pressão Desse Guia aqui Esse guia de roller aqui O famoso rolete E vamos botar pra adiantar E depois pra rebobinar Vamos ver se vai ficar mais leve Adianta Adiantou Agora ele Ele tá rebobinando Vai rebobinar Começou a brincadeira O carretel não está empenado Porque tá enrolando aqui sereno Normalmente quando aqui enrola dando salto Assim O carretel pode estar empenado Aqui até então tá tranquilo Tem um mofo leve Ainda bem que não tinha tanto mofo nessa fita Mas era a fita que tinha mais mofo aqui Pelo menos das que eu peguei Vamos aguardar até o final da fita Tranquilo Tranquilo Aí você fala Poxa Marlinho Agora já dá pra botar no videocassete Eu tiro daqui Já consigo assistir a fita Eu não recomendo fazer isso Porque Porque ela não tá enrolada Com a pressão exata Aí você vai assistir a fita Uma vez só E depois o vídeo não vai conseguir rebobinar Então você Porque ela vai ficar muito pesada Então livre de mofo Ela já tá Agora o seguinte Lembra que eu te falei Que o mofo deixa resquícios Mancha a película A gente vai ter que esfregar essa película Com o material apropriado E vai ser justamente o silicone Vamos lá A fita rebobinou toda Rebobinou toda Ela vai ejetar agora Vamos aguardar aqui ela ejetar Ejetou Saiu aqui Aquele mofo que tava aqui Já não está mais Mas ela tá enrolada toda ruim Olha só como ela tá Toda trepada aqui Vamos botar ela pra avançar E depois que a gente botar ela pra avançar A gente vai remover a fita E depois sim aplicar o silicone Vamos lá Avançar Ela vai puxar pelos dois roletes Botei pra correr Ela ainda tá um pouquinho pesada Desarmou de novo Vamos fazer aquele macete Afastar aqui Vamos lá Vamos lá Pronto, tá correndo Quando ele pegar a velocidade Eu solto A travinha Soltei Boto pra correr até o final Olha só como ela tá Já tá Melhor Ela já não tá soltando direto Pode ser que ela solte daqui de novo Porque esse papel aqui Faz escorregar a fita Dependendo da película aí Do rolo magnético Da química que é usada Ela escorrega assim Ainda mais depois que a gente Aplica o silicone Vai lá Vai soltar Tá vendo subindo Vai soltar Vai soltar Não tem problema algum Soltou Não tem problema nenhum Beleza Antes dela rebobinar A gente vai dar o stop na fita Pronto Deixo o stop na fita Vai voltar um pouquinho É por isso que as vezes o silicone não pega aqui Porque a fita faz esse jogo Ela volta um pouquinho Não tem problema nenhum Eu vou ejetar a fita Fazer essa fita E agora a gente vai hidratar A nossa espuma Agora é a hora que a gente vai aplicar O resto do silicone que tem aqui Tem um restinho aqui Lá no canto Dá pra usar Dá pra usar Vai ser o suficiente aqui pra usar Só isso aqui dá pra limpar um monte de fita Silicone gel Silicone gel Uso para limpeza Alguns de vocês já me viram usando Até pra limpar a carcaça Eu uso silicone aqui Ele é em gel concentrado Ele não é a base de água Veja bem Agora preste muita atenção Pra você depois não falar Que vai aprender o errado Aqui na M20 de escultura Existe um modo De você aplicar isso aqui O silicone em gel Você não tira pedaço dele Nada em gel você tira pedaço dele Você molha a ponta E você coloca Se você usar silicone concentrado Líquido Eu não recomendo Mas é gotas que você vai usar Porque se não sabe o que vai acontecer Você vai manchar o seu rolo todinho E você nunca mais vai conseguir recuperar ele Tem que ter noção Do que você está fazendo Eu vou aplicar exatamente Da forma que eu aplico Isso aqui vai servir Pra você tirar resquícios do mofo Pra você hidratar o seu rolo Pra você soltar o carretel Isso daqui vai hidratar O seu material plástico Tem que ser esse silicone aqui Ele não tem cheiro Ele não é silicone pra dar cheiro Grosso mesmo aqui Eu viro ele aqui Ele não cai Ele é silicone em gel Até porque tem pouco Então eu vou aplicar Vocês vão ver Falar assim Nossa só um pouquinho É só um pouquinho Vocês não vão colocar muito não Senão essa fita não vai passar No seu vídeo Nem se você limpar a fita Depois com óculos ou propílicos Você vai estourar Vai acabar com a sua fita Se você for fazer com silicone Tem que fazer Dessa forma aqui Já consegui soltar Fita totalmente condenada Só com silicone Então eu vou aplicar um pouquinho Aqui pra você ver Vê se vocês conseguem ver Aqui O celular não vai focar Mas dá pra ver Que na tampinha de caneta Poxa legal Ótima hora pra celular não focar Mas dá pra ver Que na tampinha de caneta Aqui ó É bem pouquinho Isso aqui eu vou aplicar Em uma espuma E depois eu vou aplicar Em outra Tá É como se fosse gotas Vamos lá Que eu vou inverter a câmera Pra gente Ó É só uma gotinha Isso aqui é o suficiente Pra fita toda Vou passar aqui ó Bem no meio E esticar na espuma Esticar bastante Esticar porque ele é bem grosso Estiquei ó Tô achando até que eu passei demais Mas tudo bem E agora passar um pouquinho A mesma quantidade Ó Mesma quantidade Na outra Tá Então Na outra cabeça Esticando bastante Eu queria tá melhor Posicionado aqui Mas felizmente Tô filmando com meu telefone Aqui não precisa Tá Aqui não precisa É o cabeçote O cabeçote é feito Pra outra coisa Não pra botar silicone Né Aqui a gente tá fazendo Uma adaptação de limpeza Porque se você tiver Num aparelho autolimpante Na sua casa Faz dessa forma Você aplica Nas espumas Que já vem nele Tá Esse aqui é um vídeo Que eu adaptei Pra limpeza Tá Vou botar a fita aqui Puxar Puxou E aí a fita Já tá em contato Tá E como eu te disse Se eu botar Pra rebobinar Agora O cabeçote Ele começa a girar Ao contrário Então o que eu vou fazer Eu vou remover Aqui a pressão De um dos roletes A gente vai fazer Esse processo Duas vezes Voltando E adiantando Voltando E adiantando Tá Então vamos lá Vamos refazer A primeira rebobinagem Vamos ver como é Que isso comporta Aqui Maravilhosamente Bem O brilho É normal Porque o silicone Sem querer Ele já dá brilho Então Já é normal Vamos ver se consegue Focar aqui Meu Deus Eu já vi gente Aplicando WD Cara Na fita Não é brincadeira Não Não existe isso Aperte-se tempo Pra limpar uma fita Aperte-se muito tempo Pra limpar uma fita Mas o resultado É sensacional Vai até o final Maravilha Ele vai dar stop Vamos ejetar a fita agora Observar de perto Tá lá Muito melhor Tá cada vez melhor Vamos ver se consegue Isso aqui Acho que eu peguei Um ângulo legal Nem parece que teve Mufa aqui Dá pra fazer um trabalho Melhor ainda Porque ela tá muito trepada E a película Tá Tá bem esticadinha Bem hidratada Vamos lá Vamos botar pra adiantar Agora Por quê Porque nesse cara aqui Não pegou Né Então aqui O silicone Provavelmente já deve Estar acabando E aqui Ainda tá molhado O silicone Então isso aqui Vai servir mais Como se fosse Uma espuma que seca Entendeu Espalhar o silicone Ele vai secar Vamos lá Agora ele vai puxar Pelos dois A pressão já vai Tá mais leve Vou botar pra correr E vamos lá A fita A fita ainda Tá muito pesada E tá mal enrolada Tá desarmando o vídeo Vamos fazer aquele macete Afasta aqui Vamos afastar Pronto Tomou velocidade Eu já vou deixar Aqui ó Um dedo apoiado Aqui Sem força Tá sem forçar Pra fita não pular Porque é importante Ela ir até o final Agora Desse jeito Quando chega no meio Da fita Normalmente ela Fica querendo pular Pelo menos nesse vídeo Aqui No seu vídeo De repente vai ser diferente É aqui nessa hora Que ele tenta pular Mas eu com o dedo apoiado Aqui Não sobe Não tô forçando nada Não Só apoiei o dedo Em cima do Gid Row Vamos lá Ele vai querer rebobinar Daqui a pouquinho Ele vai querer rebobinar Daqui ele não pula mais não Já perdeu velocidade E eu vou dar O stop Maravilha Ele não vai rebobinar agora Vou soltar daqui Ah lá Viu Viu o cabeçote Querendo voltar Vou soltar aqui Ó Pronto Agora ele volta Melhor parte Vai entrar bonitão lá Olha o brilho Que eu já tô vendo daqui Gente Olha o brilho Que eu já tô vendo daqui Já estamos Espalhando silicone Já tá mais do que espalhado A sua fita adora isso É você limpar E deixar a casa cheirosa Sereno 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 Tá entrando bonitão lá Aqui ó Tá entrando bonitão aqui Sereno Sereno Deixa até o final É importante A fita trabalha com ponto Vamos lá Eu vou ejetar Vamos ejetar a fita Deixar ela sair normal Naturalmente Maravilha Ó Entrou bonitão aqui Já tá com mais brilho Do que antes Parece que teve mufa aqui Tá ficando cada vez melhor E lembre-se que a gente Aplicou o silicone Quando a fita Tava toda aqui Desse lado A gente só aplicou o silicone Quando a fita Tava desse lado Ou seja A gente aplicou No final da fita No final Pro início Nunca do início Pro final Gente Porque se você errar a mão No silicone Você acaba com o início Da sua fita Foi do final Pra frente E a quantidade Foi mínima De silicone Ok Vamos colocar agora O cano Aquele cano Com pano de algodão E a gente vai Espalhar melhor Esse silicone aqui ainda Beleza Eu insiri a fita aqui Posicionei o cano Aqui na frente Da cabeça que apaga Um pouquinho Pra trás Aqui assim ó Não tanto Pra fita não soltar daqui Daqui no caso Tá Vamos botar pra correr E vamos ver se vai ficar Muita pressão pro vídeo Parece que vai rodar normal Parece que vai rodar normal Eu gosto de apoiar o dedo aqui Vamos lá Tá puxando normal Olha que beleza Olha só Como é que A fita ela pega Olha lá Legal A fita ela pega Por inteiro No rolo De pano Olha lá Soltou aqui ó Mas não tem problema nenhum A fita adiantando Não tem problema algum Soltar E pra rebobinar A gente vai fazer a mesma coisa A gente vai rebobinar Essa fita duas vezes Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Foi Olha lá Aqui A fita já pega Por inteiro Já pega melhor Já pega até o finalzinho dela Aqui com certeza Já consegui espalhar o silicone Até o início da fita Porque Pegou muito bem aqui ó O rolo pegou muito bem aqui A grossura do cano Vai depender Do vídeo cassete Que você for usar Tá gente Aí você pode botar Mais fino Mais grosso Não sei Dependendo da carenagem Do seu vídeo Tranquilo Olha lá Como é que ele entra Mais sereno Sereno Cada dia é diferente Tá trepando um pouquinho Mas vai melhorar Provavelmente esse vídeo Vai querer desligar Quando ele chegar aqui no final Vai querer desligar Vai querer desarmar no caso O que eu vou fazer Antes de chegar no final Vou dar um stop Vou intervir Pronto E vai ajetar Ele vai ajetar a fita E aqui Saiu um pouquinho Só de sujeira Não é bom ficar passando a mão Não Mas eu sinto até que tá meio Eu tô sentindo o silicone aqui ó Passar a mão eu sinto Vamos lá Aqui a espuma já tá totalmente seca Totalmente seca Não sinto nada Vamos ver se a gente já consegue ver Algum brilho No início da fita Não Vamos espalhar mais Vamos espalhar mais Vamos espalhar mais Vou introduzir a fita Introduzir Eu coloquei aqui desse lado agora Pra frente Aí ele tá conseguindo puxar Vamos ver Acho que vai normal É normal Olha aí que beleza Olha aí Maravilha Não tá focando Foca Ele pega e encheu Ele vai certinho Posicionei agora na frente Da cabeça de áudio Sem danificar nada Sem Sem estragar o cabo flat Gente Tem que ter decência também Na hora de fazer Olha aqui Maravilha Vamos lá Vamos lá Vai chegar até o final Chegou até o final Vou deixar rebobinar Agora a gente vai rebobinar Vai tirar aqui Remover a pressão daqui Vamos lá Já tá balançando bastante aqui o carretel Tá enrolando com mais força Tá balançando muito Na hora de puxar a fita Não é que ele esteja empenado Mas é que ele tá puxando com mais força Até porque A gente adicionou Um item a mais Tá bonito demais Tá bonito demais O trabalho fica bem feito Ah álcool isopropílico Vou passar álcool isopropílico Eu nunca recomendei Nem vou recomendar você passar álcool isopropílico na fita Pode passar nos componentes eletrônicos Fica à vontade É pra isso mesmo Mas na fita Eu jamais vou recomendar uma coisa dessa Jamais vou recomendar Adianta Adianta muito Mas também ela não dura bastante Aqui ela vai durar Mais 20 anos Pode ser que mais pra frente Dê uma sujeirinha ou outra Mas Nunca mais vai dar aquele mofo pesadão Porque a limpeza tá sendo Absurdamente Pesada Vai acabar Tá sem força já Força muito Mas eu não posso tirar Tá chegando no final Tá chegando no final Quando acabar aqui ó Pronto Acabou A gente remove aqui Sem muita complicação Acabou suspendendo aqui Mas ele automaticamente vai ajustando Pronto Dá uma ajudinha Ejetamos a fita Beleza Mas aqui eu sei que já tá limpo Aqui eu sei que já tá limpo Sugerindo acrílico aqui Mas mesmo assim Eu vou Botar o poliéster aqui Pra esticar né Acho que tá manchado aqui O acrílico Tá manchado um pouquinho Por capricho Eu vou abrir essa fita Pra limpar o acrílico Vou colocar a fita aqui de novo Pronto Dá um stop aqui Pra não correr Pronto Adicionei aqui Da mesma forma que adicionei o outro Coloquei aqui na frente Da cabeça Que apaga o vídeo É bem mais leve Com a mão aqui Levemente posicionada E vamos esperar o vídeo puxar Pega bem também Vai chegar até o final Vou deixar ela rebobinar sozinha Já que ela já soltou ali Não tem problema nenhum Apesar que eu prefiro Soltar Onde a fita não está saindo No caso a fita vai sair daqui Que ela acabou de rebobinar Eu gosto de soltar Aqui Mas vamos lá Olha que maravilha gente Que beleza Vamos fazer isso duas vezes Sereno Beleza Vamos injetar ela Vou tirar aqui Removir Lembrando que isso aqui é um vídeo Que funciona tá gente Se eu remover todas as espumas E liberar o cabeçote lá Ele vai ficar bem Olha aqui ó Que maravilha Meu acrílico tá sujo mesmo Agora dá pra ver Vou ter que limpar esse acrílico Mas Vamos lá Vou colocar aqui A fita novamente Coloquei a fita novamente Vou pegar o rolo aqui E colocar Aqui Nessa área aqui Eu tenho que pausar O nosso cano lá já Posicionado Legal Vamos fazer Agora A corrida Vamos adiantar a fita Tá um pouquinho pesado Deixa eu ver Boa Até que puxou legal Até que puxou legal Vamos lá Vou posicionar aqui Em cima do good roll Na pontinha aqui Pra ele não soltar Porque é importante A fita passar agora Bem Sem soltar daqui Vamos lá Ficando bonita cara Olha esse brilho E quanto mais você esfrega Mais você estica O silicone na fita Ela hidrata o rolo Sua fita não vai sofrer Tanto com as questões do tempo De ela arrebentar no meio Não tem diferença na imagem Não vai sofrer tanto com isso Vai chegar no final já Chegou no final Vou dar stop Dei stop aqui Pra ele não girar meu cabeçote lá Pra eu não danificar meu videocassete Vou tirar aqui de um rolete novamente Porque a gente vai rebobinar Tirei E agora Nós vamos Adiantar um pouquinho E fazer ele rebobinar sozinho Puxar a rebobinagem É exatamente isso que eu faço Com todas as minhas fitas Gente Não tem mistério Não tem mistério nenhum Só vejo o pessoal dizendo Álcool isopropílico Álcool isopropílico 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 é pra peça Pra peça Pra você limpar um contato De alguma coisa Principalmente pros leitores De 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 vídeo Os gravadores de áudio Reprodutores de som Equipamentos aqui Do Do De cassete mesmo Essas peças Você tem que limpar com isopropílico Mas isopropílico Num rolo magnético Não Foi bem aplicado Silicone Foi bem aplicada A técnica Não precisei melar As espumas Não precisei melar A fita Não tem nada Embolando Não tem nada Agarrando Não tem nada Amassado E isso é uma limpeza De respeito Com vídeo Totalmente adaptado Você pode fazer isso Na sua casa Se você tiver Logicamente Um vídeo Um vídeo Cassete Um vídeo Totalmente Adaptado Normal Eu já montei Vários limpadores Aí Tenho eles Mas eu estou usando Aqui um vídeo Cassete normal Pra mostrar pra vocês Vamos lá Ele vai ajetar a fita Eu vou tirar aqui Beleza Vamos lá Olha aí Olha Como ficou A nossa fita Parece que teve Mufa aqui Não parece Exceto pelo Acrílico sujo Mas ó E está cada vez Melhor rebobinada Mas está trepado Ainda um pouquinho A gente vai botar Essa fita Pra passar Num vídeo Cassete normal E é por isso Que você vai precisar De mais um vídeo Aí na sua casa Botei a fita lá Já está lá dentro É igual Esse vídeo aqui Que a gente estava Mexendo A mesma coisa Só que variação Aqui uma mão Noutra estéreo Vamos botar Pra correr E vamos ver Agora a gente vai ver A fita rebobinar Com a pressão exata A fita rebobinada Com a pressão exata A pressão que ele tem que ter Agora ele já está Rebobinando a fita Que está lá dentro Vamos ver Se ficar rebobinada Bonitinha A gente já tira E já vai fazer o teste Se não ficar A gente pôr pra avançar E voltar novamente E a gente testa Por que que é importante A gente fazer isso Pra fita Ela não ficar presa No meio Essas fitas Já são muito antigas São muito velhas Então a gente não pode Correr risco Delas travarem O rolo ficar esticado E aí o carretel Não conseguir mais puxar Pra fazer tudo Esse tratamento de novo Então galera A fita acabou de sair Ela rebobinou assim Posso focar aqui Posso Rebobinou Poxa É um sacrifício Focar aqui Isso Não ficou tão legal Não gostei tanto Então a gente vai botar Pra avançar E rebobinar de novo A gente acompanha junto O final da fita Beleza galera A fita acabou de sair Já tá melhor Ficou melhor Tá toda trepada ainda Tá melhor Aqui ela já passa Ela já passa Mas vou botar ela Pra correr mais uma vez Pra ver se ela consegue Enrolar melhor Essa fita aqui Porque ainda tá trepada Vamos esperar ela voltar Agora Tá adiantando Vamos esperar voltar Acabou de aparecer o réu Dessa vez ele rebobinou Um pouquinho mais lento Quer dizer Ele adiantou Um pouquinho mais lento Isso é bom Mas rebobinar Tá rebobinando Muito rápido Nunca achei que ia reclamar Disso Mas Vamos lá Do jeito que sai Essa fita aqui A gente vai colocar Ela pra testar Ah Moleque Tá muito melhor Do que antes Muito melhor Olha lá Muito melhor Do que antes Vai rebobinar Melhor ainda Mas vou abrir Esse acrílico Aqui mesmo Pra limpar Porque tá me incomodando Vamos passar um paninho Aqui pra tirar Essas marcas de dedos E papum A gente desce Ele tá posicionado Aqui Tudo ligado Vamos lá Vamos dar aquele teste Maroto Apertar aqui o play Maravilhoso A fita tá gravada Em EP Aquela questão de tracking Só ajustar o tracking Aqui ó E a fita vai ficar perfeita E é um filme E é um filme bem clássico Passou na TCM E tá com a dublagem Clássica também De uma época Maravilha Vamos botar pra correr Aqui pra ver Como é que fica Botando pra correr A fita soltinha Parece que o filme Não tá pelo Pelo começo Mas Tá totalmente solta Maravilhoso aqui Áudio muito bom A fita roda perfeita Nenhuma varia na imagem Nenhuma deformidade Aquilo ali é só a questão De ajuste de tracking Vou até mudar Pro vídeo de cima Mas já que o padrão De fita Do vídeo de cima É norte-americano Provavelmente Essa imagem aí Vai aparecer em preto e branco Mas vou fazer a mudança aqui Vamos lá Vamos injetar Sai Como eu disse Ele aparece em preto e branco Mas era só a questão De ajuste de tracking mesmo Realmente A imagem É mais Tá uma beleza Vamos lá Vamos voltar Pro vídeo Então meu amigo Como você pode ver A gente usa bem pouquinho De silicone Estica ele infinitamente Estica ele infinitamente na fita Eu espero que esse vídeo Te agregue bastante Depois que eu fui lá pra baixo Botei a fita pra rebobinar Mais uma vez Naquele vídeo Super lento Pra rebobinar E olha só o resultado Eu tenho um rolo Impecável Super bem enrolado O filme realmente começa assim Daquela parte lá Consegui esticar até o início O silicone na fita Olha o brilho disso aqui Vamos ver se a gente consegue chegar mais perto Aproximar Pois é Mais 20 anos aí Essa fita Olha que maravilha Ainda não limpei o acrílico Ela tava tão em umidade Olha só o que aconteceu com a capa Toda torta Isso aqui não é peso não É umidade Ela tava até gelada Quando eu peguei Você aplica aquela quantidade de silicone Pra menos É bom você errar pra menos Do que pra mais Nesse caso E você vai esticando na fita Vai esticando Vai esticando Vai esticando E você vai ver que vai pegar no início Aqui no início Não tá nem comparado ao meio da fita Que pegou bastante Tá totalmente bem esticado O silicone Você põe uma gota aqui E você vai abrindo O brilho dele Ele vai pegando tudo É assim que funciona o silicone A fita tá totalmente tensionada Da forma certa Um vídeo teve ali Um problema de tracking Mas não tem problema É só questão de regular O vídeo que O segundo que eu coloquei O sistema de cor dele Que é diferente Deixou a imagem estática Ela tá perfeita Não deu nenhuma ondulação E é assim que funciona É assim que você tira mofo de fita Se você gostou do vídeo Você avalia o vídeo aí com positivo Ou negativo Se você não gostou O importante é que ele tem que ser avaliado Se você quiser ver mais vídeos Onde eu apareço Porque esse aqui é um canal De chamadas e comerciais Você pode ir na playlist do canal Que tá tudo dividido lá bonitinho Vai na playlist que você vai me achar Não fica navegando pelo canal não Que você vai se perder em chamadas E comerciais e trechos E um monte de coisa Eu sou o Marlon Castro Do canal M Vintage Cultura Tô convidando você Pra entrar no nosso grupo de zap Que tá vinculado a esse canal aqui O link tá logo aí na descrição É só você ligar E você vai parar direto Lá no grupo do whatsapp Você que não é colecionador É amante de VHS E você que também é colecionador Tem a agregar Quer aprender também Te aguardo lá Tamo junto Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo Obrigado.